Nova plataforma pagando 10 reais no cadastro e você já consegue sacar O melhor é que você consegue jogar e ganhar muito mais Essa é a nova plataforma do momento, paga 10 reais no cadastro E eu vou te mostrar como você lucrar e tirar 50 reais ainda hoje Então pessoal, salva esse vídeo, manda para todos os seus amigos E bora lá que eu vou te mostrar como faz para você poder lucrar e tirar um bom dinheiro com essa nova plataforma Lembrando que também estamos pagando aí pelos comentários Então se você quer ganhar um bônus do nosso canal, só salvar esse vídeo, mandar para todos os seus amigos e comentar o seu pix Vamos lá? Olá pessoal, beleza? Essa é a plataforma que acabou de ser lançada e está pagando 10 reais aí no seu cadastro Você ganha esses 10 reais de bônus, aonde que você poderá estar lucrando muito mais com esse valor que você ganhou aqui apenas pelo cadastro Simplesmente pessoal, essa é a plataforma de jogos, aonde que você vai ter uns joguinhos bem fáceis mesmo, tá? Quem nunca jogou dominó na vida, vai saber aí como que vai jogar para poder ganhar um bom lucro diretamente pelo seu celular Tem dominó batatinha, tem dominó clássico, dominó de ponta e muitas outras opções Essa plataforma é muito top e você já consegue sacar imediatamente Então, está esperando o que? Você vai clicar no link logo abaixo que eu vou estar disponibilizando Você vai ser redirecionado para a tela do cadastro, aonde que você vai ganhar 10 reais iniciais É isso mesmo, você vai ganhar 10 reais iniciais e vai ser muito bom Pois você vai poder estar sabendo como joga e como faz para você dobrar e conseguir ganhar muito mais dinheiro com essa plataforma Entendeu? Esses 10 reais você vai poder aqui estar entrando nessa opção aqui inicial dos aplicativos, tá pessoal? E poder aí estar ganhando, tá? Então faz isso que eu estou te falando Faz o cadastro primeiro, você vai ganhar os 10 reais e vem nessa opção aqui de jogos Aonde que você vai ter uns jogos bem fáceis mesmo, tá? Jogo de dominó, palitinho Então eu acredito que para você não vai ser nenhum problema E você vai ter outras opções também, pessoal Inclusive a opção para você convidar seus amigos e ganhar Essa opção também está disponível dentro do aplicativo E eu vou te mostrar como faz para você ganhar também, beleza? Mas vamos lá Clica aqui nessa opção aqui do seu perfil Vamos ver se dá para clicar Aqui, ó Você tem a opção aqui de Conta, depositar, saque, indicar um amigo, transações, históricos, bônus, ranking, troca de perfil e sair Vamos ver aqui se no bônus tem alguma coisa para nós Normalmente tem, tá, pessoal? Normalmente tem alguma coisinha aqui que você vem aqui e ganha Ó, como eu falei, pessoal O bônus de boas-vindas você ganha 10 reais apenas pelo cadastro e já consegue retirar, tá? Caso você não queira, você vem aqui na tela dos jogos E vai escolher um jogo aqui que você tem mais aptidão para ganhar Como por exemplo esse aqui, o dominó Vamos do dominó clássico mesmo O dominó clássico é o mais fácil de todos Você vai clicar nessa opção de dominó clássico Aonde que vai carregar e você espera Depois que você esperar, vai carregar aí o jogo, ó O jogo é totalmente dentro do próprio servidor do aplicativo Tá carregando, ó Você joga online, tá? Clica aqui para jogar Ou jogar com amigos, se você tiver amigos Tem 38 pessoas jogando nesse exato momento 37 agora Vou clicar aqui 2 jogadores, 4 jogadores O objetivo do dominó é um só Zerar aí o número de peças que você tem Zerou, você ganha Entendeu? Se não zerar, você perde, tá bom? 2 jogadores Eu e outro Aí você tem um valor aqui dos 10 reais que você tem, tá pessoal? Se você, tipo, vamos por exemplo aqui Eu quero colocar 2 reais Se eu ganhar dessa pessoa Automaticamente eu vou ganhar 4 reais Entendeu como que funciona? Então é assim, tá pessoal? Que funciona para você poder lucrar com essa plataforma Entendeu? Sem isso você não consegue jogar nenhum joguinho aqui, tá pessoal? Esses 10 reais aqui é para você saber como que funciona Para você poder lucrar E consequentemente aí já está sacando, tá? Então o que eu mais recomendo Se você não quer tirar esses 10 reais aqui para os jogos É você vir aqui na opção de indicar um amigo Clica nessa opção de indicar um amigo E você poderá estar ganhando aí também Pelas indicações e comissões Que a própria plataforma está te disponibilizando E eu te garanto, pessoal Você vai poder lucrar bastante com essa opção aqui Então eu recomendo muito aí Se você quer ganhar dinheiro Vim nessa opção aqui de poder aí convidar amigos E ganhar, tá? Você vem aqui, ó Clica no seu link e convida, beleza? Lembrando que a plataforma está pagando Paga no Pix e paga instantaneamente Então é isso, pessoal Espero que tenha gostado desse vídeo Salva, manda para todos os seus amigos E até a próxima